Oh, please! E aí, galera? Beleza? Quem tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo hoje temos novidades aqui no canal, sim. Na verdade, esse vídeo era pra ter saído um pouco antes, mas é que rolou um breaking news aí. Quem viu o vídeo da manhã tá ligado que a notícia foi urgente. Mas, esse vlog até... Eu normalmente não costumo postar dois vlogs seguidos assim. E hoje eu precisei postar porque eu preciso um pouco da ajuda de vocês. Eu fiz um investimento aqui no canal muito legal. E principalmente por causa de um vídeo que eu vou trazer, que eu espero que seja o próximo que vai sair. Que é um vídeo em primeira mão, que eu não vi ninguém no Brasil trazendo. Eu acredito que eu vou ser o primeiro. Então, eu tô bem feliz mesmo em trazer esse conteúdo. Mas pra que esse conteúdo pudesse sair, eu tive que fazer uma série de investimentos no canal. Uma série de voltas, reviravoltas. E eu comprei um negócio que eu queria mostrar pra vocês. É isso aqui! Ha! Não, isso não é só uma... Ah, porra, a luz atrapalhou, né? Deixa eu ver. Assim, ó. É um cabo adaptador digital. Pro celular. Pra que que serve essa porra aqui? E por que que eu paguei um absurdo num bagulhinho desse tamanho? Na verdade, aqui tá só a caixinha, né? O negócio já tá instalado aqui. Qual que é a parada? Eu consigo gravar a tela do meu celular agora, tá? O jogo que vai sair hoje, se fosse vocês eu ficaria bem ansioso, é o Mortal Kombat X versão iPhone. Que tá bem da hora. Ele saiu o Early Access para o iPhone apenas. Todos os outros saem agora no dia 14, mas pro iPhone ele saiu antes. Então eu vou conseguir trazer imagens desse bagulho. Que eu vi o primeiro no Brasil, não sei se foi ou não, se não foi, me desculpem. Mas que eu vi, que eu presenciei, eu fui o primeiro. Então, a grande parte, assim, eu comprei essa porra caríssima aqui por causa só desse conteúdo. Só do Mortal Kombat. Mas, cara, eu vejo que tem um monte de canais que trazem alguns jogos bem legais. Por exemplo, o Coelho tá trazendo alguns. O Ted traz direto. O Leon do Coelho de Nerd traz direto. E só que eu não manjo muito de aplicativos do iPhone, de celulares, de jogos assim. Certo? O Vilhena também traz. Então, o que eu queria pedir pra vocês? Se vocês tiverem algum negócio pra... Aliás, vejam o meu papel de parede. Olha que bonito. Deixa eu ver se eu consigo. É uma banana falando... Vamos ficar pel... Ai, não fecha o caralho. Banana falando... Vamos ficar pelado. E aí ela tá, tipo, tirando a roupinha. Olha que bonitinha. É, a banana ficando pelada. Então eu consigo gravar a tela do iPhone agora. E eu queria recomendações de vocês de jogos. Pra... Pra saber o que eu trago aqui pro canal, tá? Tem Clash of Clans, que eu jogo. Eu não jogo muito, mas eu jogo. Tem... Agora Mortal Kombat, que vai ser o próximo vídeo de hoje. Então, cara, não perde o próximo vídeo de hoje. É Mortal Kombat X em primeira mão. No Brasil, em português. Eu não vi ninguém fazendo. Então não perde essa chance. Que mais? Porra, é só... Eu não tenho muito joguinho aqui. Eu tenho Where's My Water, que é um joguinho da Disney, que é bem legal. Que você tem que ficar cavando a terra pro jacaré. Mas eu sei que tem jogos mais divertidos. Então, resumidamente, é isso que esse vídeo queria dizer. A partir de hoje, teremos, então, coisas mobile gravadas no iPhone, tá? E no iPhone, não é pra outros celulares. Então, tipo, se tiver um jogo só pra Android, não adianta. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Ah, tem um MOBA que é exclusivo pra iPhone. Que chama Vainglory, né? Ele é um MOBA feito pra Tuts. E eu não sei se vocês querem. Honestamente, eu não sei, tá? O vídeo de hoje vai ser bem explicativo sobre o jogo do Mortal Kombat. Não vai ter muita coisa, apenas a explicação, como funciona, mecânicas e tal. E eu tô jogando bastante, mas ele é um jogo de progressão bem lenta. Então, eu posso jogar 15 horas que eu vou estar praticamente no mesmo ponto. Então, é só isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês tiverem sugestões, deixem aí. Me mandem no Twitter. Me mandem no... Mano, manda onde for. Mas manda sugestões de jogos. Que é muito importante pra que eu possa trazer um conteúdo mais variado pra vocês. Quando for trazer jogo mobile, como são jogos mais simples, eu vou trazer 2, 3 jogos por vídeo. Fazendo algum desafio. Por exemplo, sei lá. Cada vez que eu errar no jogo, eu bebo um copo de água, tá ligado? Tipo, um bagulho assim. A gente vai conversando, tá? Acho que o PewDiePie também traz conteúdo assim. Enfim. É um passo legal no canal, especialmente porque são poucas as pessoas que trazem... Acho que a Malena também traz, né? São poucas as pessoas que trazem esse tipo de conteúdo. E eu espero ainda hoje, então, trazer o Mortal Kombat pra vocês. É um dos próximos vídeos que vai sair. Se você gostou desse vídeo, se você gostou das novidades, deixe o seu joinha, o seu favorito. E se inscreva no canal pra muito mais conteúdo, mas mais importante que isso, como eu falei, eu conto com o seu comentário aí na descrição, com nomes de joguinhos que vocês acham interessantes eu trazer, joguinho de desafio, joguinho de fiz, joguinho de quiz. Esse tipo de conteúdo é o que eu quero trazer pra vocês aqui no canal. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. Um abraço do Patif e até a próxima continência. Tamo junto? É nóis. Mais um passo, Patifaria. Vamos lá. Até a próxima e valeu!